It's good and good, don't you wish I know Anything I did for you, wanna let me get the face It's good and good, don't you want to take a difference on you Don't you wish I know Família, casa, outro lar Eu não sei mais o que pensar Só quero minha família em outro lugar Onde a maldade não chega Eu tô com a minha baby na beira do mar Essa menina é tão linda Vivo aprendo, eu sei que eu não posso parar Eu sei que eu vou pra outro lugar Eu sei que eu posso me safar Nada pode me derrubar Tô vivendo em alto mar Ateflã azul O olho da minha bitch é azul Só quero viver minha vida tão bem Don't you wish I know Anything I did for you, wanna let me get the face It's good and good, don't you want to take a difference on you Don't you wish I know Família, casa, outro lar Eu não sei mais o que pensar Só quero minha família em outro lugar Onde a maldade não chega Tô vivendo bem Calma, eu não tô mais bem Coração acelerado Por causa dessa coisa Tchau, 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 tchau Obrigado.